Não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele, segundo Samuel 7,5. Normalmente sabemos que Deus tem a sua vontade, mas como lidamos com o fato de que muitas vezes essa vontade é diferente da nossa? Depois de muitas dificuldades, o rei Davi estabeleceu-se no reino de Israel e Deus o livrou de todos os seus inimigos. Reconhecendo a bondade de Deus, Davi mostrou sua indignação com o fato de que morava numa casa revestida de madeira de cedro, um palácio para a época, enquanto a Arca da Aliança estava guardada numa barraca e decidiu que construiria um templo dedicado a Deus. Deus, no entanto, mandou o profeta Natan dizer a Davi o seguinte, não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. E lembrou a Davi tudo o que Deus já tinha feito por ele. A reação do rei foi impressionante. Ele não ficou ressentido, revoltado ou com orgulho ferido diante da negativa de Deus. Também não questionou os motivos de Deus. Ele tomou duas atitudes muito bonitas que nos ajudam bastante quando nos encontramos numa situação parecida. Davi orou a Deus, agradecendo e reconhecendo a sua bondade e fidelidade. E ele providenciou todos os recursos materiais para que Salomão, seu filho, pudesse construir o templo e ficasse conhecido por essa realização. Veja quantas vezes nós já recebemos um não de Deus em projetos e planos que nos pareciam tão de acordo com a vontade dele. Sim, é desafiador dizer, seja feita a tua vontade. Mas sabemos que Deus sempre faz tudo bem e conduz as coisas da melhor maneira possível, como quando entregou Jesus para morrer por nós. Podemos reagir como Davi, orar sempre agradecendo a Deus e agir com os recursos que temos à disposição para que a vontade dele seja feita. Oremos. Querido Deus, como crianças mimadas, queremos que a nossa vontade sempre seja feita e nos ressentimos quando isso não acontece. Trabalhe em nosso coração. Ajuda-nos a nos inspirar no Rei Davi. Por Jesus. Amém.